Música Música Plie ao lado, flex, estica, fondue, atrás, fondue, e fecha, e dois, e três, e quatro, plie, chasse, estica bem, fechou, agora plie, frente, passa, fecha, plie, trás, passa, fecha, pode dobrar, e um pouquinho pra trás, faz a mesma coisa, não, faz a mesma coisa não, vou continuar, vou a direita, meia ponto, um, dois, três, quatro, cinco, seis, plie, estica, vira, fecha, puxa, desvira, faz um elevezinho no final, puxando os calcanhares pra frente, tá? E a mesma coisa, meias pontas, plie, estica, vira, pode dobrar, suplece de novo, vira, fecha, elevez, esse último fica no equilíbrio, depois a gente faz tudo pela esquerda, tá? Pra gente aquecer melhor hoje, vamos lá. Sete, e um, dois, três, isso, fecha, vamos lá, abriu? Sete, e um, dois, três, quatro, plie, assistente, vem, fecha, elevez, quatro, plie, assistente, vem, fecha, elevez, quatro, plie, flex, Relax. Chopra, isso, cálcalinha pra frente, assim, oh, seven, espinha. Vira. O, e, e, leio, esquerda, direita, esquerda, direita, viva, e, c, e, e, Para a esquerda. Isso. E agora a esquerda, tá? Isso. Agora vamos para a esquerda. E agora a esquerda. E agora a esquerda. E aí? 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 Amém. Amém. Isso. E vamos para o outro lado. Um. Seis. Sete. Amém. 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 Agora deu calor. Ó. Vamos fazer um tendi na mesma música que é aquela que acelera? Vou aproveitar ela. A gente vai fazer frente, quarta plié mesmo, quarta, estica, fecha. Aí vai fazer fora. Não, peraí. Um, plié, estica, plié, estica, fecha e mais dois para dentro. Aí vou fazer degager, retenir, 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 talonê, talonê, uma primeira, uma quinta. Traz plié, traz plié, estica, fecha, dois para dentro. Degager ao lado, fondi, retenir, fondi, retenir, puxa, puxa, primeira e quinta. Dois talonês, uma primeira, uma quinta. Agora vou fazer assim, cloche, dois e três, fecha, plié, degager, primeira, primeira e fecha. Ancro a, puxa, pra dentro, fecha, cu de pied e fecha, cu de pied e fecha. Um, dois, três, fecha, plié. Degager, primeira, só primeira agora. Fechou. Um, ancro a, dois, três, quatro, cu de pied, cu de pied. Aí na segunda parte não vira. A gente faz um, e dois, três, e quatro, cinco, e seis, e retenir mais rápido. Um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e retenir atrás. Vamos fazer dois. Trás, trás. Aí nós vamos fazer da partida segunda, ó. Quinta, atrás, na frente, atrás, na frente, na frente, ao lado, dois com a barra, e na frente, e atrás, na frente, atrás, atrás, ao lado, e dois com a barra. E aí acabou. Tá? Tá? Então na segunda parte a gente vai fazer talonês, retenir. Talonês, retenir. Aí começa a quinta, só que a gente abre pela frente e começa atrás, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, dois com a barra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, dois com a barra. Tá? Na música, na parte rapidinha da música. Tá bom? E acaba aí mesmo, depois a gente faz a esquerda. Tá bom? Tá. Vamos lá? Lá que eu vou falando, tá? Frente. Um, dois, quatro, estica, quatro, estica, fecha, mais dois, para dentro. Pega G, retenir, 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 e puxa. E puxa, vai virar para a esquerda, tá? Pega G. Pega G, retenir, 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 puxa. Dois talonês, uma primeira e uma aqui. E um, vai na parte. Isso. Alonga. Fechou, fechou, ao lado. Um, dois, três, puxa. Isso. Já vamos para a parte rápida, ó. Um, e um, dois, talonês, cinco, seis, e trás, frente, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, frente, trás. Aqui, 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 frente, lá, trocou, lado, trás, viro, um, cinco, seis, retenir, retenir, seguiu. Um, dois, e três, e quatro, cinco, seis, ande, dano, e até oito. E, assim, quinto, 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 quinto. Isso aí. Tinha uma segunda parte do lento, né, Fã? Mas, enfim, tá bom assim. Não tem problema, fica assim mesmo. Ó. Agora nós vamos pra outro ritmo. Não é você, não. Era isso aqui. Acho que é ela. Um pra fora, dois pra dentro. Atrás. Degagei ao lado. Degagei ao lado. Degagei fondi, fondi, soutenir. Minha. Na frente. Agora. Degagei sem fondi. Agora. Fondi, fondi, soutenir. Minha. Mostra. Minha. Só Degagei, ó. Agora vem o cloche. Faz pié, Degagei primeiro aqui. Aí começa de novo. Degagei. Ancloá. Cloche. Pié, Degagei primeiro aqui. Tá? Pra substituir aquela primeira ideia que eu tive lá. Então nós vamos fazer. Começando. Um pra fora, dois pra dentro. Um pra fora, dois pra dentro. Degagei ao lado, Degagei ao lado. Fondi, fondi, fechou. Um pra fora, dois pra dentro. Um pra fora, dois pra dentro. Lado fecha. Lado fecha. Lado fondi. Eu faço fondi e depois eu faço mais um, sabe? Pra alongar e subiu. Isso. Aí começa a segunda parte. Tá? Então. Tá, tá, tá. Ampliê. Degagei. Tá, ti, tá, tá. Fechou. Tá, tá, tá. Ampliê. Tira. Primeira e quinta. Tá? Isso. Sempre fecha no pliê. Tira um. Faz uma primeira e uma quinta. Tá bom? Vamos lá. Um, fora, dois, dentro. Um, fora, dois, dentro. Lado, lado. E lado, e dois, e fecha. Um. Um, dois, três, quatro. Mostra, fecha, mostra, fecha. Fondi, fondi, subterrinho. Agora, loja. Um, dois, três, e mié. Degagei. Primeira, quinta. E frente, trás. Frenco, ié. Degagei. Primeira, quinta. Um, dois, três, e mié. Degagei. Primeira, quinta. Isso. Ele vem rapidinho. Tá, Fran? Ah, faltou os DGG, né? É, mas não vai caber na música, não E acho que eu tô meio atrapalhada hoje Acho que eu tô meio atrapalhada Não cabe na música isso tudo Faz só o cloche, é melhor Tá bom? Faz a passagem, lógico, fora dentro E depois já vai pro cloche Corta os DGG pra fora Vamos lá As músicas são pequenininhas, infelizmente Vamos lá Traz, é fora E dois pra dentro Traz, e dois pra dentro DGG e Vem, e Fora, fecha Frente, fecha Lado, lado Fonte, fonte Sur de mim E um, e dois, e três DGG, primeiro Quim E um, dois, três DGG, primeiro Quim, outra vez Um, e dois, e três DGG, primeiro Agora eu já vi Agora eu já vi Vamos lá Vamos assim, ó Mesma coisa Mesma coisa Um para fora, e dois para dentro De trás para fora Dois para dentro Cloche, e dois, e três, e quatro E re, teri, fechou Um para fora, e fazer para dentro E um para... Quatro, ó Dois, três, quatro Cinco E fechou Ele dá um acentuzinho fora Fechou Aí eu começo as primeiras Primeira, primeira, primeira Primeira, primeira Primeira, dubli, pontê E um, e é dois, e é três, e é quatro, e é cinco E é seis Dubli, pontê Agora eu vou fazer os DGG, tá bom? Um, e fechou Só que eu vou fazer frente e lado, ó Um, e fechou E lado, fechou E dentro com a da barra Atrás e fechou Atrás e ao lado, fechou E dentro com a da barra Tá bom? Seria isso Um fora, dois dentro Um fora, dois dentro Cloche, quatro Passa um rápido Segura e fecha Repete As primeiras com pontê dubli Primeiras com pontê dubli DGG frente, DG lado Troca para a da barra Quatro dentro Tá bom? E vindo por trás também Vamos lá GT Um fora, dois dentro Um fora, dois dentro Cloche, dois, três, quatro E cinco Segura Fechou Um, fecha Dois dentro Estica E dois dentro Cloche E cinco Segura Primeiras Um Engage 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 Troca Isso Ó, eu vou sempre fazer um i Eu vou sempre fazer um i Antes da música começar Tá? Porque às vezes Eu coloco aqui E ela já sai muito em cima da hora Nesse CD, sabe? Assim, não tem aquele E tam, tam, tam Ela faz Ela até corta um pedacinho do começo E aí eu vejo que vocês começam Meio atrasadinha Por conta disso Então, quando eu falar o i É porque eu já soltei E aí vai vir a preparação rápida Tá bom? Então vamos lá E Fora Dois pra dentro Só Dois pra dentro Pera aí, mano Você nem tava lá ainda, né? Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, Tom Vamos de novo Fica aí na pose Preparação Isso E É um E dois pra dentro É fora E dois pra dentro Atrás Dois pra dentro Frente Dois pra dentro Fora Fica Fechou Pera aí Cinco Seis Dupli Um Degagei Degagei Trocou Vou fazer o outro GT agora Na primeira Primeiro Rápido Um E dois E três E quatro Cinco Fica Fechou Um E dois E três E quatro Fora Fechou Frente 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 Passei Para trás Atrás 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 Passei Para frente Repete aqui mesmo Um E dois E dentro Dentro Fora Fechou Dentro 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 Fora Fechou Dentro 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 Fora Fechou Trás 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 Fora Fechou Beleza? Só isso Duas vezes Entendeu? É É Que a Imagem Da senhora Tinha Travado Então Eu não sei O que você Tava Falando Ah Entendi É Que as Vezes Você trava Para mim Também Mas Eu não Sei Se eu Travo Para Você Então O áudio Eu estou Escutando Direitinho É A imagem Fica Tipo Aí Depois Ela vai Tá Então Vou repetir GT Rápido Na primeira Dentro 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 Fora Fechou E Dentro 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 Quatro Fora Fechou Agora Frente Um E Dois E Três E Quatro Dentro Um Passeio Que seria o Fora E Quatro Atrás E Três E Quatro E Pá Pá Fechou Primeira Outra Vez E Feche Fora Fechou Tá bom Esse Fora Ele vai Ficar Um Pouquinho Lá E Fechar Tá bom Estende Bem o seu pé Nesse Assento Pra Fora Vamos Lá Então vai Preparar Lá Senão Você não dá Conta De começar De começar Isso Preparou E Primeira Dois E Três E Quatro E Fora Fechou Um E Dois E Três E Quatro E Fora Fechou Frente 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 Abre Fechou Trás 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 Abre Repete Um Dois Três E Quatro E Fora Fechou Um Dois Três E Quatro E Fora Fechou Um Dois Três E Quatro Abre Passeio Fechou Um Dois Três Quatro Abre Fechou Isso Esse é rapidinho mesmo Esquerda Atenção Fui Um Dois E Três E Fora Fechou Fechou Atrás Atrás Três Isso Agora Rondejando Passa É só Pegar Mais Um Poquinho De Água Tá Peraí Tchau 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 Pronto Pronto Tchau 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 Amém. 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 Isso. Outro lado. Mudar minha barba, não bater no sofá. Vamos lá. E... Tipo dente no sofá. Mais no sofá. Tipo dente no sofá, pode dar o 자기 RAise. Tipo seguinte... Tipo dente. Tipo dente no sofá. Convite no sofá com no sofá! Pemocimo, aprite no sofá. Peps миллион restaurant. Amém. 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 Vamos fazer assim, bate uma fondue na frente e suteni. Abriu, na ponta. Aí faz um duplo vindo por trás, relever. Um pela frente, aliás, um pela frente, desculpa, e um por trás, relever. Aí aqui, uma, duas, duble, duble, isso tá no quarenta e cinco na meia ponta. Fondue, noventa, lateral, fondue na frente, vai abrindo essa segunda, fechou? Então, um e dois, suteni, abriu e um, dois, relever, um, dois, relever. Um, dois, dupla, dupla, fondue, ao lado, volta e traz ao lado, tá bom? É só isso, um lado e outro que a música dá pros dois lados, tá? Vamos lá, então. I. De bar. I. 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 Su, temi, ari, tu. Ande, ó. Ande, ó. Ó, antes do frappé, a gente vai fazer um trabalho bem a 90 graus mesmo, ó. Sobe na ponta, abre ao lado, vai fazer. E ronde, e duas, e três, e quatro, raccursi. Agora, alto, ó. E sobe com o braço junto. Fechou, abriu. Uma. O braço aqui, ó, bem forte na segunda. Três, só no vento, trabalhando o eixo, sabe? Assim, vendo se você tá no eixo da base. Três, e quatro. Agora, ó, cinco, junto, raccursi. E seis, agora sobe seu joelho como um developê mesmo. No máximo, e vira. E o outro lado. É uma vez, ande, ó, e ande, dan, pra cada lado. Vamos lá, pra estudar esse eixo aí. Vamos lá, quinta. Preparar o braço, soutenir lateral. E, é um, é dois, é três, é quatro. Rá, cursi, derramper. Deixa o atras, abre. Uma, dois, três, quatro. Rá, cursi, sobe o joelho. Três, quatro. Rá, cursi, joelho. Agora, o frappinho. Frente, lado, frente. Lado, frente, lado. Petit. Não, não vou fazer petit. Dois com relevé e petit. Agora. Agora, bati, ó. Ponte, atitito. Segura. Alonge, cinco, seis, seis, sete. Abre, três, quatro, cinco, seis, sete. É o ponte, tá? Batitito de oito. Aí, fica, fica, quatro, estende, fecha, abre e fecha. Não tem mais equilíbrio. O equilíbrio já é no titide. Então, hoje, a gente vai ficar mais tempo no titide um pouquinho. A gente vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Pode ficar o cinco. Cinco. Estende no seis. Fecha no sete. Abre no oito. Isso. Tudo assim, bem marcado. Atrás, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ponte e relevei. Sete, oito. Agora, um, dois, três, quatro, cinco. Alongei, seis. Fecha, sete. Abre e junta. Tá bom? Beleza? Vamos lá, então. Trafí. Ó, no final tem um ralentandozinho de música. A gente podia fazer um ré de ré ou já ré, tá? Pega essa daqui e tira o equilíbrio. Só no finalzinho. Tá bom? Vamos lá, então. I. Du. Relevei. Eu, ti. I. 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 1, 2, 1, 2, 1. Vamos de novo Para a esquerda agora E Para a esquerda agora Ó, a gente vai fazer Developer na frente, plié relevé Esticado mesmo Aí já faz o outro lado Developer, plié relevé Leva para o ecarte Tomber Transforma em attitide, facer e turlan Aí vira e faz O outro lado, só que eu acho que a música Não dá, daí a gente vai Ter que repetir e começar Fazendo o developer por trás Trazendo aqui, fazendo aqui Piquet, titide, turlan Por fora, tá? Vamos tentar, se não der a gente Repete a música O outro lado, só que eu acho que a música O outro lado, só que eu acho que a música Viu como não dá? Ah, gajuzinho miserável Agora eu vou começar por trás, tá? Já pode pôr o pé atrás Se você quiser O outro lado, só que eu acho que a música O outro lado, só que eu acho que a música O outro lado, só que eu acho que a música Não, já fizemos petir Vamos lá para o grão batumã mesmo Deixa eu só ver aqui Vamos fazer sempre um fora e um plantel Ao lado Volta Vamos até agora Um, dois Lado Dois fora Com a base, tá? Agora, um fora Um ponteiro Ao lado sempre troca mesmo Agora um ponteiro Traz Com o lado Troca Troca É fora Cruza atrás e não dobra o joelho Tá? Estou falando para você e para mim isso Entendeu? É, porque a cruzada atrás é triste Depois quando a gente olha o vídeo Entendeu? Então toma cuidado Vamos lá então É só isso Grão batumã Vamos lá Quinta E Bonteiro 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 É, bá Outro lado Vamos lá. Agora, a gente vai pegar o pé na mão. Aqui, só frente. Estica a base. Só frente. Depois, vão de estica. Elever. E fica no elever. E vai ao lado. Aí pega de novo. Cinco, seis, sete, oito. Plie. Estica. Sobe. Fica. 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 Depois, já escorrega a mão do joelho. Vai no arabesque. E não tenha titio. Tá? Arabesque. Passa. Junta e vira. Faz o outro lado. E depois chama pra gente ainda alongar um pouquinho mais. Tá? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer sem a refeia. Em pé na mão. Então, vamos. Lateral, e elevei, acursi e vai para trás. Lateral, e elevei, acursi e vai para trás. E, 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 e Acerta a linha do quadril, estica o pé, e, 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 e Amém. 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 Vamos fazer essa torção aqui. Aqui, ó. Torcer o corpo aqui. Alunga um pouquinho isso nessa posição. Vira a cabeça. Põe o dedão no chão e cresce. Vai na música, na valsa. Três. Quatro. Estica bem a base. Um. Põe a mão lá atrás agora. Oito tempos. Abre os dedos. Cresce a coluna. E agora abraça. Dois. 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 Vamos fazer o outro lado, com a música que vier. Dois. Isso tinha nada a ver, mas vamos lá. Vamos ficar dezesseis desse rapidinho. Nove. Dez. Onze. Doze. Três. 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 Braço lá atrás Nove, dez E abraço Vai olhando aqui de longe A gente vai alongar mais um pouquinho Pode ficar em uma posição confortável agora A gente vai fazer o alongamento do peitoral aqui, tá? Abre os dois braços lá pra trás, sentido chão Sentir do chão Isso, pra diagonal Aí, agora empurra o peito pra frente E fica um, dois, abaixa o queixo Abre bem os ombros Fica lá, vai abrindo o braço Sentindo de um quefe fechado no outro Isso, relaxa Aí, agora faz o contrário, ó Segura o ossinho aqui nas escápulas E abre as costas Abaixando o queixo Vai abaixando pro chão Ó, vai puxando devagar Indo pra baixo Fica aí Abre bem as costas Volta devagar Isso Aí, agora a gente vai alongar o tronco na lateral Então a gente vai Dobrar os dois joelhos, ó Apoia o braço embaixo E põe o vetor bem na linha da sua lateral E tenta sentar Tá? Só tenta sentar o quadril, ó Um, dois, sentando, três, um e quatro Cuidado pra não cair pra trás Não é redondo o braço Ele tem que estar esticado Bem vetor de força mesmo Senta lá atrás Cinco, sete, sete e oito Aí, voltou Vamos trocar Pra alongar a lateral de tronco E também o quadrado lombar um pouquinho, ó Cruza as pernas Apoia no chão E faz uma linha reta, ó Entre o braço e as suas costas E a sua lateral E vai sentando Corpo pra frente Vai tentando sentar Braço comprido Mais oito Nove Dez Doze Doze Treze Senta Senta Quinze Dezesseis Aí Voltou Aí Agora a gente vai Você consegue ficar nesse joelho assim, ó Sentado nos calcanhares Sol dói seu joelho Beleza Então vamos lá Pra gente encerrar Primeiro vamos fazer Três respirações grandes Do pilates E depois a gente vai Deitar a testa no chão Segurar os pés E puxar a lombar pro pé Pra alongar, tá? Posterior A gente é posterior Então vamos lá Só respiração Põe a mão aqui, ó Na coxa Olha pra frente Enche o pulmão de ar, ó E sopra Segura Conta até doze Lentamente E segura Tá, mano? Que é pra eu conseguir fazer também Sem falar Tá bom? Vamos lá Segunda vez Inspira Terceira vez Isso, relaxa Agora podemos ir lá pra frente Testa no chão O pulmão pro pé O pulmão pro pé Três Volta devagar Trouxe Tá ótimo Testa no chão Testa no chão